Fala aí galera, entro bom aqui quem vos fala é Gabriel Fulimino e vamos para mais um vídeo deste canal seguindo aqui com a vida de Biru Biru. Biru Biru tá satisfeito, tá ligado? Tá chegando ao seu ápice do poder sexual, encantando até os pequenos travestis, um grande brejo aí Nicole. E vamos seguindo aqui com a gente se divertindo e dessa vez a gente vai vir com uma notícia boa e uma notícia ruim. A boa é que a gente vai finalizar, isso mesmo, finalizar no finalmente da finalização daquele juiz filha da puta do jogo de ontem do Brasil. Mas vamos lá, chegamos aqui ao nosso último vídeo do Biru Biru, então se você ainda não é inscrito, se inscreva. A nossa meta agora é de 500 inscritos. Se você ainda não é inscrito, você se inscreva, pega o celular do vovô, da vovó, do titia, da titia, do sobrinho, da sobrinha, do amante, da amante, tá ligado? De quem você precisar pra se inscrever no canal, que assim que a gente chegar a 500 inscritos, a gente vai fazer um sorteio de uma conta de 3kk de ataque. Quem não quer uma conta de 3kk, hein? Imagina. Então vamos lá, gente. Vamos começar aqui a finalizar a nossa série do Biru Biru, ok? Bom, primeiro de tudo aqui a gente vai estar fazendo o restante da nossa constelação que a gente ficou devendo. Então vamos aqui desequipar a armadura e desequipar aqui o escudo, ok? Vamos aqui abrir a fusão, vamos primeiro em armadura, tá aqui o nosso tudo bonitinho. Nós precisamos aqui de, vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 vezes 40. Vamos abrir a calculadeira. 40 vezes 9, ok? 360. Vamos na lojinha, super talismã de fusão e vamos estar comprando... Calma que me deu branco. 40 vezes 9, 360, é isso. Comprar aqui 360, a gente compra 250 e depois a gente compra mais... Mais quantos? Eu vou aqui e acho que mais 10, eu acho, depois. Tá, vamos lá então. Vamos lá. 1, 2, 3, 4. Enquanto a gente vai criando aqui, eu gostaria de mandar um grande abraço para a população de Itaguaí. Um povo rico, bonito, pensa numa cidade, numa cidade onde todo mundo é calmo, feliz, unido. Uma cidade sem violência, só de mulheres belas e sensuais e de rapazes formosos e um pouco afeminados. Então, um grande abraço aí para Itaguaí. E esse final de semana, lembrando que provavelmente não terá vídeo todos os dias porque eu vou viajar e descansar. Então, fiquem atentos aí para não terem vídeos. Mais 20 aqui. Gostaria de mandar um super beijo, um super abraço aí para o maior cagão do Asa de Cristal, meu querido amigo Cleiton. Respeito o árbitro dos outros. Beijo, Cleiton. Você sabe que a gente tem uma intimidade já com o seu cu, né? Por isso que a gente brinca desse jeito. Esse aqui é só meu, hein? Ai, caralho. Meu, é nosso aí. Aqui, gente, fechou. A gente fecha aqui pelo menos a primeira parte. Então, infelizmente, não temos, não temos, infelizmente, o item para deixar mais 15. Vou até dar uma olhadinha no baú, mas tudo indica que isso não vai ser possível. Ou temos aqui, não temos, não temos mesmo. Então, o item vai ficar não mais 15 por enquanto, tá? Vamos lá agora fazer a mesma coisa agora com o escudo. Vamos mudar a opção aqui para escudo, tá? Vamos comprar de novo. 360. Vamos comprar aqui. Vamos comprar 250. E mediante isso, a gente vai comprando o que faltar. Vamos lá, então. Um up. Lembrando, gente, que para cada parte vocês vão gastar 150D. Então, juntem grana para fazer isso. Que é um dinheiro da molesta. Então, fiquem atentos a isso. Eu estava aqui juntando, vendendo os repetidos do baú para estar conseguindo finalizar esse vídeo aqui para vocês. Também queria mandar um grande abraço para o pessoal do S99 que contribuiu comprando os itens bem baratos para a gente estar realizando esse último vídeo do Birubiru. Ok? Chegamos aqui. Batemos aqui numa margem. E agora comprar mais. Nós temos 10. Precisamos de mais 40. Opa, perdão. Mais 30. Vamos lá. 30. Vamos comprar aqui. E agora, não menos importante, mas... 80. Vamos comprar aqui 80. Pronto. Não, não. Eu só fiz um negócio ontem. E com isso, a gente vai finalizando a nossa constelação. Olha, não sobrou 56 da, rapaz. Dá para comprar várias balas de um. Feito isso, a gente termina aqui os nossos itens da constelação. E vamos ver o que aumentou aqui consideravelmente. Bom, vamos lá então, né? Continuamos com 15kk de ataque. 10. 10 barra 10kk de defesa física e mágica. 61kk de HP. Ok? Chegamos a 190% de acerto. Não é lá essas coisas, mas ajuda muito. 177% de esquiva. 188% de crítico. Chegamos a 675 de dano crítico. 4.494 de tenacidade. 1.098 de AP. 2.270 de AP DEF. 327 de sorte. E 500 de defesa contra a sorte. Ok? Velocidade de ataque, 402. Velocidade de encantamento, 333. E velocidade de movimento sem a montaria, 806. E com a montaria, 1.366. E desta forma, a gente termina a terceira temporada do Biru Biru. Eu espero que vocês tenham gostado muito, muito mesmo, dessa temporada, como eu gostei. E se vocês quiserem mais pra frente, de repente, uma quarta temporada, deixem aqui embaixo nos comentários se vocês querem uma quarta temporada. Lembrando que, eu quero que esse vídeo aqui chegue a 200 likes. Ok? 200 likes. Tô vendo muita gente visualizando e pouca gente dando likes. Então, de likes, a gente agradece pra caralho. Ok? E se esse vídeo aqui chegar, pelo menos uns 50 comentários, pedindo uma quarta temporada, eu volto com uma quarta temporada pra vocês, botando mais 500 reais de cash aí, pra gente gastar no Biru Biru. Ok? Muito obrigado por ter assistido até aqui. Muito obrigado ao pessoal que tá com a gente no Discord. Vou até abrir o Discord aqui rapidinho. Muito obrigado para o Marcelo, o Gibi, o Cleito, o Lero, o Lero e o pequeno Traveco, o Nicole, que no momento acabou de sair do Discord. Ok? Então, muito obrigado. Muito obrigado mesmo de coração. Se não fossem vocês, a gente hoje não estaria aqui. E esse canal que está em crescimento, que está tops da galáxia. Ok? Muito obrigado. Um grande beijo. E partiu. Fui.